Vamos olhar a primeira equipe brasileira, claro. Nós temos um 1-1 jogando aí de O. O HFN tá jogando de Tine, ou Tine, vou chamar de Tine porque eu sou BR. O 2000 jogando de Nature's Prophet, o Puck do Prometheus e o Sky. Quem joga de Sky é o Bardo. O Nature's Prophet deve ser o Tavo, deixa eu dar uma olhada no Avatar. Ele escondeu o Avatar, mas deve ser o Tavo jogando de Nature's Prophet, o Bardo então jogando de Sky. Opa, fala disso com movimentação lá embaixo. O Sainz no momento certo do Puck, mas não vai sair vivo não. Só que chegou por ali o pessoal da sua final e para o Jack já conseguem um kill bem importante. Que foi aqui em cima do fight, parece que vão pegar o segundo. O Sheik chega por ali e consegue dar ult, mas o ult vai acabar matando ele. Volta no tempo, volta no seu ult e o I.O. E o Sheik consegue sair vivo. Então vamos lá. Os picos dos brasileiros são... I.O. e Tine. Tine. Puck, Sky e Nature's Prophet. Do outro lado da equipe do futebol vem aí com o Shaker do Miles. Como é que é o nome desse maluco? Nairok jogando de Witch Doctor. Nossa, tô meio cego. 207 jogando de Viper. Um giro do Chicken MC. E o Void do Maracan. O... O... O M1M1... É o Gambling. Ok. Eu sei que foi anunciada a lineup da S.A.R.E. Mas eu não tenho, bom, se alguém tiver a lineup deles. Mas é... HFN. O M1M1 parece ser o Gambling, pelo que o pessoal falou. O Tavo jogando de Nature's Prophet. O HFN de Tine. E o Barbo de Sky. Quero saber quem que é o... O Prometheus que tá do D-Puck. Gostaria de saber. Lembrando, 20 minutos de jogo. Diferença de ouro aí. Ah, pros brasileiros passando da casa dos 12.000. Pode ver que o Tine já tem acerto de H-Nin. Mão de Midas. Elmo de Dominador. O... O I.O. tem Sowing. Tem Uru na garrafa. Também. O Nature's Prophet tem um Maestro. O Sky tem Gema e Bota Arcana. E faltou olhar o Puck. Que tem mão de Midas. Daga. Ele fechou as mãos de Midas agora, pelo que eu vi. Mão de Midas. Midas. Daga. É... Conte o meu poder. Vamos pegar o Puck por ali. Ele dá um silence no momento certo. Só que bate o casco na hora pra pegar ele. Ele até ultou, mas... Ult foi só pra... Pra... Pra clicar mesmo. Não tem nada pesado. Conseguem pegar uma kill. É a equipe do futebol. 12 a 7 pra equipe... Brasileira. O Viper tem mechas e uma... Um manto. O Void tem uma máscara mórbida. E agora parece que fechou o seu... Seu... Sua máscara da loucura. O Shaker tem um 240. Ele tá querendo ir... Daga direto. Parece que não vai comprar a Bota Arcana de começo. O Chicken MC... Tem um Tambor, Bota de Fase e Machado de Okro. É o Cauê. Então beleza. O Puck é o Cauê. Valeu aí 2012. Então é isso aí. Equipe Brasileira. Soul for America Rejects. Jogando a classificatória da... A ele. Olha isso tem que mudar aqui. Sar vs. Futebol. Beleza, agora já vamos encontrar essa arte por aí. Eles vão pegar o Viper. O Barbo conseguiu tá no Viper, mas o Viper tem com a ajuda do Witch Doctor pra finalizar. Veio Tiny por ali. O Witch Doctor vem dando muito dano no ult. A Cronosfera vai bater. Ele vai conseguir pegar tudo. Já finaliza o Yo. BKB utilizado no Tine. Ele vai querer pegar o pessoal. Ele vai batendo. Mas não é o bastante. A equipe gringa consegue finalizar. Três heróis brasileiros. Enquanto isso, o giro foi praticamente... Foi solado. O Punk solou o giro lá no bot pra cobrar alguém. Três por um. Nessa história pra equipe do futebol. A equipe brasileira não se deu bem nesse ponto. É um prazer. A torre Dyer está sob ataca. Na realidade do outro rolando. O Tio Sproft chegou junto com o Punk ali. Vão levar mais uma torre. Vai cair. Mais uma torre. Dyer, o Tio Sproft está caindo. O Punk está muito formado. Deixa eu colocar um patrimônio líquido. O Tony é o primeiro, né? O Tony é o primeiro. Eu sem dúvida. O Tinezão está com uma BKB. Tava ostentando. O segundo. Nossa. Legal, por sinal. O... O imortal do Tony. Tem o costume de chamar Tiny de Tony. Sempre de brincadeira, mas é... Brincado. O Puck tem muita grana também. O Tio Sproft sempre vai formar bem. Isso não adianta é... É padrão. Só que o Giro, Void e... E Viper... Não o Viper tanto, mas o Giro e Void tem um litigame muito forte. E um Ult Doctor para combate junto com os Ults dele, hein? Dyer's top tower está under attack. Então é bem interessante notar isso. O Yoh. Dando aquele backup pro... Pro Tine. O Tine vai formar tudo e vai dar dano nessa torre. Parece que essa torre vai cair. Não vale o tempo do pessoal da equipe da FOTPOL chegar, não. Torre no chão. Dois motores que leva a equipe brasileira. Falta somente a T2 do mid, que tem menos de 50% dos seus pontos de vida pra cair. E o jogo está todo pro equipe brasileiro. Por mais que tenha perdido aquela teamfight que a gente lotou, a diferença de ouro passa aí dos 15 mil. A diferença de experiência com aquela teamfight deu uma descida, mas ainda é grande. 8 mil mais pra equipe brasileira. Nature's Profit. Vai fazer uma Shadow Blade. Lâmina das sombras pra Nature's Profit. O Tine tem um atalhismo de invasão. A lâmina das sombras aí já está na mão do... Do Tavo. O pessoal não perdoa nem os ancientes dos inimigos. Olha, ele vai estacar ainda. O mais ousado impossível. Vai estacar o anciente do inimigo pra farmar. Só que não deu muito certo, não. Mas ele tentou estacar ali. O... Shaker foi pra Dagar reto e tirou essa Dagar. Vai pegar o pessoal da equipe da Suffer America Reject surpresa com toda certeza. O Puck invisível vai encontrar por ali um giro. Ele já solou o giro uma vez. Pode solar outra vez. O giro vem rodando por ali. Eles estão armando pra cima desse giro. Será que o Yo vai vir junto ou o Puck consegue fazer o trabalho sozinho? Tá dando esse coach. O Yo já vem por ali. Ele vem com o Yo junto. São os dois. Só que eles vão acabar recuando. Porque eles notaram por ali que veio todo o pessoal da equipe do futebol. É ok a recuada, vai. É bem ok a recuada do pessoal brasileiro. Eles viram que não ia dar muito certo esse gank. Não ia conseguir finalizar. Então eu tive uma forma inteligente recuada. Porque isso tá aí. Ele fechou uma borboleta, velho. Tá muito grande. Olha só. Ele tem o dobro de patrimônio. Mais até do que o dobro de patrimônio do que o top patrimônio da equipe do futebol, que é o Viper. Que já tem um certo de H2. É muito grande. Tá muito grande. O Naitis Profit fazendo aquele retiduto básico. O Girocopter tem o canhão fleck. Então o canhão fleck acaba com esse retiduto na hora. Pausei pelo HFN. Parece que temos um problema, alguma coisinha normal. Problema da internet com o brasileiro é normal, infelizmente. Tone tá muito grande. Tone tá muito grande, muito grande. 303 last hits. Eu queria saber como é que foi a mid desse Tone. Contra quem que ele foi? Contra o Dual, contra o Viper, será? Só se ele dominou todas as runas. Somente se ele dominou com todas as runas. De resto, não tem... Parece que... Tudo resolvido. Tudo resolvido para a equipe do South America Rejects. Que vai para o jogo. O Puck tá com pouca mana. Fez um pluralista. Está o Rocham. HFN está por... Olha o dano que dá. O Puck continua lá em cima. Puck não precisa vir para fazer Rocham. Vai atrapalhando o pessoal. E o Rocham vai ser feito para a equipe brasileira. Sem problema. É muito dano. É muito dano. É ridículo dano até. Tá lá. Aí a gente vai para o Tone que já vendeu a sua Midas. Para um Tone que vendeu a Midas com 27 minutos. É que o negócio está muito bom. O Nature's Profit comprou em Warby Supremo. Cadê o Sky? O Sky já tem o Force. E tem o Pulificador de Pontos. Vai para o seu cajado de Atos. E o Yove vai fazer aquela Vlad. Vlad do Amor. Para o... Para o Time. Sai a nova BR? Sim. Sai a nova BR. Nova equipe do Tavo. Tavo HFN. Tavo HFN. Vardo. Gambling. E... Falta um que eu esqueci. Essa é a equipe brasileira. Vardo. HFN. Um é o Gambling. Se não me engano. Falta o Puck. Eu nunca vou lembrar quem que é. Eu nunca vou lembrar. Até alguém dizer no chat para mim quem que é. Por favor, digam. Dutra Lodge, o jogo está... A equipe do futebol está tentando farmar. É o Cauê. 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 Muito bem lembrado. Obrigado. Cauê. Pessoal da equipe da... Da... Da South America Rejected Vai querer levar esse Mid. Estão se agrupando por ali. Opa, que foi recuperar a Mana? Foi recuperar a Mana. E de quebra já veio com cajado... Com... Com uma face device De presente. Nick's Profit querendo naquele hatch do outro. Então eles pressionam duas lanes E já entrou o Tyne Já entrou, já vai batendo Já jogam o casco pra cima também Vem o ult do Viper pra dar aquele dano O Tyne toma um dano considerável Mas ele ignora o dano e continua Lembrando que ele tem o Aegis Agora a cronosfera, não O cajado é muito bem utilizado Sai-lice pra cima dele, não vai pegar nada Esse Void vai ser finalizado Shaker muito bem no ult Só que o Paceship foi muito bem utilizado também O T-Doctor fala por ali E o It-Doctor dá a ult, afasta o pessoal O Ult do It-Doctor, pelo menos até a próxima wave Enquanto isso, o Tavo tá levando o bot Briga que continua por ali, bem cabelo utilizada O Girocopter consegue pegar o Punk Eles vão brigando por ali, vão correndo Vai rolar um Hattdotto, vão pegar por ali o Io Rolando Hattdotto ou não Eles vão ser obrigados a correr O Tyne vai tomar o ult do Viper Pode ser um desespero pra equipe brasileira Fissure não para o TP Mas já sobrou o Tyne por ali Toma casco, ele se vê contra 4 É 4 contra 1 Essa briga não é justa Essa briga não é certa E a equipe do futebol consegue defender Pelo menos nesse começo Enquanto o Hattdotto tava rolando A briga foi rolando e o It-Doctor consegue pegar Muito boa jogada pra equipe do futebol Mesmo perdendo o seu Void Parece que não foi tão fácil quanto eu imaginei pra equipe BR entrar Entrar e fazer festa E muito disso se deve ao Girocopter O Girocopter ligou a BKB Conseguiu pegar o Punk E depois que pegou o Punk Ficou aberto o pessoal da equipe brasileira Primeira defesa de torre aí Foi um sucesso Pra equipe do futebol Lembrando pessoal que teremos a liga A liga da Nomad Que é a Rocket League Tudo o que você precisa saber Facebook.com Barra NomadTV Brasil Tem tudo no Facebook lá Pra vocês acompanharem Querem sabendo de tudo Inscrição gratuita Se eu vou pra XMA Vou sim Estarei lá Junto com todo o pessoal Da NomadTV Pelo menos a grande maioria do pessoal vai Da NomadTV E com certeza a maioria do cenário Estará lá também Esse cara compra uma gema Controlar o mapa Isso é bem justo Gosto que as wards são bem defensivas Pro equipe da futebol Vocês podem notar por aqui Guardes 100% defensivas Pra visualizar o High Ground E também um pouco da sua própria selva Já as wards da equipe BR não tem Não provendo pelo menos Ou eles acabaram ou tiraram TKMC tá farmando o que dá Farmando literalmente o que dá BKB garante pra ele maior sobrevivência Isso é muito bom Ele consegue tirar essa BKB mesmo Com... Ah, é 30 e poucos minutos É o item que deu a resistência pra ele Depois do tambor Ele deve ter... Deve ter... Deve ter um complica... Deve ter tido um complicado O TKMC no seu girocopter O Puck com uma runa de ímpeto E ele ainda tem essa Midas Só que vai ter um zilhão de ímpeto O patrimônio líquido do pessoal da... Dos brasileiros é muito grande 23k no... No Tony Que agora... Vendeu a sua... Deixa eu lembrar o que que ele vendeu Agora... Tá, ele vendeu a Midas E antes da Midas ele vendeu o que? Um tambor? Acho que ele vendeu o tambor e colocou essa Crisalis E depois eu vou colocar o Dedal O Sky ainda não pegou a Gema Deixa eu ver se ela tá com alguém O Nature's Profit também fez uma Festivais Então tem duas Festivais pra equipe da... South America Rejects E o... Tá, ele vai farmando Vai farmando E o pessoal da... Equipe do Fútbol Se vê obrigado a ficar recuado Porque não tem outra escolha Se eles avançarem eles vão ser pegos pelo combo E se eles forem pegos pelo combo Acabou Então tão bem recuados dentro da torre Dentro da sua base Protegidos pelas suas torres Formando o máximo que dá Quando os Creeps chegam Na sua base O Chicken MC dá uma... Dá uma saídinha de leve Mas nada muito... Muito agudo também E o Tavo acabou caindo Tavo down Acabou caindo É BO1 o jogo E... Diferença de ouro Passando... Nossa, olha essa diferença de ouro Olha essa diferença de ouro Pra equipe brasileira 25K 25K Que isso Diferença de experiência Na casa de 15K Nível do pessoal Nível do pessoal Nós temos o Tirene 21 Puck 19 Nature's Profit 18 Os 3, obviamente, tem ult nível 3 Viper E... E giro também Estão nessa lista Quem não tem ult nível 3 E essa ult nível 3 Faria um estrago Shaker Nível 12 apenas Void nível 14 Não tem a cronosfera E o Witch Doctor também Nível 15 Mas ele vai pegar o nível 16 rapidamente É... Importantes pra equipe do futebol Só que não tem Nível 3 na ult Não tem nível 16 Esse pessoal todo Jogo pausado Daquele jeito Hum... Olha 14 a 13 nos kills Equipe do futebol De uma recuperada Nessa parte Pelo menos em kills Mais Completo domínio Foi Da equipe brasileira Eu acredito Eu não vi o Early Game Depois alguém que tenha visto Pode... Pode falar sobre Porque Nature's Profit Tem uma movimentação boa E o Itainy Aparece em qualquer lugar Junto com o Nature's Profit Eles devem ter abusado disso Se você parar pra pensar Que o Sky tem um Dando muito alto no Early Game Consegue dar muito dano no Early Game Dano mágico Mas é um dano muito forte E essa movimentação Ele deve ter pressionado O pessoal da futebol demais E até eles se adaptarem Foi tarde Até eles se adaptarem Foi tarde O pessoal da futebol O pessoal da futebol Continuando Caiu Bonito A internet do Tavo Tô só perguntando quantos paus eles tem Eles não querem saber não Eles não querem saber de esperar o Tavo não Os caras estão Os caras estão Isso está interrompendo o meu flow do game Os caras não estão nem aí Ah, os BRs caíram Não estou nem aí Tavo... 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 Isso é internet... Parece do pior que a minha... Tavo... Tá pior que a minha... Isso é normal do Tavo, né? Desde... Desde antes da CNB que eu vejo o Tavo O Tavo caindo Tavo tem a pior conexão do mundo Tra... Travou Tra... O que que falou? Travo? Mas ele voltou Tá... Tá aí de novo O Travo Sacanagem Voltou... Tá, voltou Vamos que vamos Assalte Nossa... Quem para esse... Quem para esse Tony? Quem para esse Tony? O pessoal da Futebol pelo visto vai começar a querer sair do... Não Só foram no... No Secret Shop O T-Doctor tem a Ganin E tem nível 16 Vai machucar, hein? Esse T-Doctor vai machucar na teamfight Alguém foca ele, please Esse T-Doctor... Se ele se posicionar bem... Ele ganha teamfight O Punk que é o cara que tem que chegar lá no meio é... Chegar lá no meio e... E acabar com a folia Já que ele não tem BKB Ele tem a... Se eu tô jogando nem mais BKB, ele não tem Ele cai com o Celtro de Jogarin... Com o Celtro de Jogarin... O Celtro de Jogarin... O Puck aqui com o... Canto d'água... Meu Deus, cara... A cada vez que eu clico nesse Tiny Eu fico impressionado com os itens dele Mesmo que não tenha mudado Porque são 36 minutos Ele tem... 24k de patrimônio líquido Poxa... Vai ser feito pela equipe brasileira Opa... E pelo visto A equipe do futebol Vai querer contestar Já botaram um galo por ali Ele já tem visão O resto do pessoal da equipe brasileira Tá recuada Câmera do comandante Hamilton Pra verificar essa zoeira Eles vão tentar roubar o Rochon Tiny tá por ali Vão tentar roubar o Aedes, né? O Rochon fica difícil Mas eles vão levar o Aedes, não Vão brigar O Sheaker acabou errando O seu... Sua batida é coante Ele foi pegar A falha da equipe Do futebol E todo mundo vai recuando Agora vem por ali O Tavo Nature's Profit Ele vai ser visto Ele consegue dar Força de Vice Só que ele sabia Que estava muito vulnerável Acabou voltando A equipe brasileira Agora tem Todos os caminhos Pra levar Essa barraca E levar o jogo Já começa a bater O Tavo Eu contei um, dois Vai ser cinco tapas E batendo rápido Como tá, ó Três, quatro Cinco tapas É o bastante Pra levar a barraca O Quartel General Os guerreiros Eles vão focando O Tyne Enquanto isso Tem um retidoto Do Tavo Por ali Vai Rolando briga Cronosfera Pra pegar ele Consegue pegar o Tavo Tomando o seu ulti Ulti Vem quicando Vai quicando Mas morreu Se o Tyne sobrevive Não utiliza o seu Aedes Ele volta O ulti do ator é finalizado Vão tentar pegar o Tavo Consegue finalizar o Tavo Briga aqui Continua rolando O Tavo Conta esse tempo Barraca sendo focada Barraca no chão Da equipe gringa Olha esse ulti Muito bem jogado Muito bem jogado Para os brasileiros Tavo voltou Com o buyback Vai pegar o pessoal Tudo com o Tyne Que acabou Usando aí Seu Aedes Barraca no chão Barraca no chão Barraca no chão Brasileiro tem tudo Pra ganhar o jogo Eles vão pra cima Olha só o que tem Laminatéria tem o Puck Puck vai pra cima E agora Opa Acabou errando a avalanche Mas ele vai tentando trocar o TKMC Vai migrando Eles vão batendo por ali O Faces Void Não tem cronosfera Acabou dando um pulo Bem ousado Mas o pulo bem ousado Foi recompensado Porque fez o Tyne correr Vamos pegar o Viper Mais um hit Mais um hit Não vou dar o último hit A equipe brasileira Leva bot Leva meio E vai recuando Sã e salva Somente o Nature's Profit Que acabou Sendo finalizado Mas ele deu buyback E boa Bom Se a diferença Da equipe brasileira Em grana Ainda não tinha se revertido Em uma diferença Que o Artinho Que acabou pegando o Puck Em algum lugar Que eu não conferi Enfim Se a equipe brasileira Tinha uma diferença De ouro Que não tinha Sido Transformada Realmente Em diferença No jogo Tá feito Agora só levar o Top E ir pro Abraço Esse cara jogou muito No último teamfight Com o ult do Puck Ele colocou Com o ult do Puck O ult dele Fez estrago Sensacional Sensacional Foi o que fez O ult do Ult O ult do Ult Doctor Ele recuou no momento certo, na hora certa. E isso foi bem importante. Agora é só encaminhar o push no top e ganhar o jogo. Tanto que o Skywraith está por ali. O Tainer também está ali em cima. Junto com o Yoh. O Puck está no bot. E o Nature's Profit, onde ele estiver, ele consegue vir. Já que ele tem o seu teletransportado. O jogo está bem dominado pela equipe brasileira. Bem dominado mesmo. Agora eles conseguem dominar até a visão, já que essa gema que tem no Sky desde os 10 minutos atrás garante visão no mapa. Acabou de acompanhar um tos ali do Tainer. Para tirar o Skywraith do Viper. O Tainer nem liga. O Tainer que tem uma bota de teletransporte. Vem um stun correndo nele. Eles vão atacar o míssel. Não vão deixar o míssel chegar no companheiro. Esperando a próxima wave de Creep que está chegando. Ela vem com uma catapulta. E vai o pessoal BR? Não vai. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Estão indecisos. Deixaram essa wave passar. Se essa wave que tinha catapulta eles deixaram passar. Não sei qual eu eles vão querer pegar. Às vezes avançando o mid e o bot faça alguém recuar. E essa é a aposta. E quem está fazendo esse papel é o Puck. Bye bye. Bye bye. Tocar míssel no Puck não é a melhor. A coisa mais inteligente é se fazer não, Giro. Ult do Viper em cima da HFN. E ele ganha um cajado de força. É uma troca, né? Um da Toss no outro. Um da Toss em um. Enquanto isso, o Ticker foi marotado lá no bote. Briga para pegar o Nature's Profit. Nature's Profit não. Tem vai bem que vai acabar caindo. Acaba sendo finalizado. Puck vai ser obrigado a jogar para cima. Enquanto isso, Tine vai focando a torre. O LIF de coisa fica a ser usado. Ult são utilizados pela equipe do Fútbol. Forstaff utilizada também para salvar o companheiro. Vem o Shaker por ali que deu o buyback. Vem o Viper. Ele vai tentando pegar o míssil. O Puck vai ser pego. O Shaker dá o ult para pegar o Sky. O Sky ainda usa. Vai ser pego. Três jogadores da equipe brasileira. Não deu certo o Split Push dessa vez. A tática brasileira deu errada. Vão batendo em retirada o Tine e o Yoke. O Girocóptero tem já um MKB. Bastou no Rei Macaco para o Girocóptero. O Void nesse meio caminho tirou a Máscara da Loucura. E o BKB. Colocou um Brasser ali de ajuda. O Shaker deu o buyback, mas ele tinha Daga. O buyback acredito que seria aquela bota arcana que agora ele não tem. O Viper já tem outro MKB também. Então foi full MKB o pessoal para parar o Tine. Já que ignora a borboleta o MKB. O pessoal brasileiro vai renascendo aos poucos. O Sky já renasceu. O Puck renascendo daqui a pouco. E o Netis Profit também. A ideia agora da equipe... Olha lá em cima. O Yoke vai voltar e vai ser pego. Yoke vai voltar com o Tine. O Tine voltando. Ele não ligou o PKB. Liga o PKB, filho. Isso aí. Mas enquanto o Siyoke foi pego, ele vai bater. Já joga o primeiro para batendo. O Netis Profit voltou. Consegue finalizar o Giro. Pode ser o final do jogo para a equipe brasileira. Porque eles conseguem pegar dois importantes heróis da equipe do Fútbol. Bom, fissura para salvar um pouco, mas só para comprar tempo. Eles vão voltar aqui para pegar o 207. O Viper está em apuros. O Viper é finalizado aqui para o brasileiro. Consegue mais um kill. O buyback do Giro. O Giro vem batendo com o seu canhão Fleck. Vai atrasar o pessoal, pelo menos, desse começo. Os brasileiros não dão aquele dive maluco. Eles são bem contidos nisso. Isso é uma parte positiva. A parte negativa é que fica... Que dá espaço para o pessoal da Fútbol esperar seus cooldowns. Esperar seus ultimates. Esperar seus aliados renascerem. E esse Puck de Eteral... A equipe brasileira... Olha, eu acho difícil que o brasileiro não ganhe esse jogo. Mas está passando um... Uma insegurança para mim que... É estranho. É estranho. Nível, os jogadores da Fútbol... Dá para ver que tem. O TKMC, eu sei que já jogou muito competitivo. E por muitos times. O resto do pessoal, para ser sincero, eu não conheço. Posso... Podem estar jogando colar com a conta fake e tal. Mas eu não conheço. Bom, agora já tem Cronosfera o Void. O T-Doctor voltou e já voltou com o Ultion. Fica mais complicado para a equipe brasileira entrar agora. O Puck foi pego pela Ult. Ele vai tomar Fissure. Ganha um... Um cajado de força ali. Para salvar pelo menos nessa parte. O Void tem 3k. O Puck tem vai-back. Da equipe brasileira, somente o Ionan tem vai-back. Da equipe gringa, somente o Void tem vai-back. O brasileiro é sendo bem paciente. Paciente até demais para a minha... Dyer's middle tower está sob ataca. Dyer's middle tower está caindo. Eu sou BR, filho. Por quê? Porque eles puxam a lane que já tem... É... Super Creeps. Eles puxam meio que já tem Super Creeps. Puxam o bot. Que já tem Super Creeps. E ficam no top, dando aquela... Não deixando a wave avançar. Agora, ó. Você pode ver que tem... Tem 2 heróis da equipe... Tem 4, na verdade, heróis da equipe do futebol. Tendo que voltar para defender e deixando... É... Desguarnecida ali. Meio... Desguarnecida as torres. Tem uma ward ali colocada pelo... Na Herói, pelo Ichi Doctor. O interessante dessa ward é que ela é praticamente... Praticamente ela é nula. Só que ela tem... Na teoria, né? Ela seria nula. Mas na prática ela garante muito. Agora parece que o Tyne criou. Coragem. Para cima levou a primeira. Ichi Doctor rolando lá. Do outro lado rolando briga. A câmera do Comandante Missa para a gente olhar o Shaker. Shaker lutando por aqui também por ali. Briga que rola. Lá em cima caiu a primeira barraca. Mas eles vão perseguindo. O Yu consegue salvar o Tyne. Briga por ali. Porque eles vão pegar o Void. O Ichi Doctor também é o próximo. O Midian. O Ichi Doctor não é finalizado. O Viper agora é o foco. O Void voltou com o seu buyback. Vem tentando castigar o Nature's Prophet. Castigado o Nature's Prophet. Castigado o Rave P. O Rave P não. O Skyrave Maze sabe. Deus é o Rave P. O Sky. O Punk vai conseguir sair. Vivo. E agora é definitivo. Mega Crips para a equipe brasileira. Só que tem que sobreviver. O Punk consegue dar a daga. E o mais. O Punk quer nós. Olha onde ele vai. Olha onde ele vai. Dagoon vai tentando sair. O Tyne chegou por ali. Já fez o lançamento aéreo ali. De Void. Que não sobreviveu para contar a história. O último que está correndo é o Giro. E pelo visto vai sair vivo. Dessa história. Até falhou a minha voz. O Girocóptero desconectou-se da partida. O pessoal deu pause. Não foi Rage não. Então vamos aguardar ele voltar. Já voltou o Girocóptero. Então Mega Crips agora para o pessoal brasileiro. Agora é só aguardar o... No Tio Sproft voltar e dar GG. A equipe brasileira da Sarkon. Tudo para levar. O primeiro jogo da classificadora da Elite. Nossa. 1.1k. É o crítico do time. Isso é um bicho que tem armadura. Aquela lei que não tem ou tem pouca foi 1.200. Os gringos são de ontem onde? Boa pergunta. GKBC se não me engano. Ou é canadense. Ou é dos Estados Unidos. O resto eu não sei. O que é que é? Briga rolando por ali. Já pegaram o Chicken MC. O Tine entra. O Void consegue colocar a Cronosfera na BKB dele. O Ult também. Ult Doctor. Eles vão causando bastante dano no Tine. Mas o Tine é grande. O Tine é um monstro. Ninguém para o Tine. Olha o tanto dano que ele consegue tancar. Ele consegue matar o Void antes. O buyback utilizado pelo Girocóptero que vai atrás do I.O. I.O finalizar no double kill para o Giro. Agora chegou para ali o D.C.S.Troft, dá um disable nele, vai batendo. Vai conseguir finalizar, é o wipe da equipe brasileira. GG chamado, demorou bastante para a equipe do futebol perder. A equipe brasileira leva uma vitória para casa. Olha, eu vou ser sincero que quando eu vi a diferença, eu achei que seria GG rápido. A equipe da futebol vendeu caro essa derrota, mas é claro que quem sai vitoriosa é a equipe da South America Rejects, que vence esse jogo pelas classificatórias. Fiquem por aí pessoal, eu sou o Morta. Não esqueçam de todas as informações, facebook.com.br nomadtvbrasil e o meu facebook pessoal é facebook.com.br mortacom2atv. A gente já volta com os próximos jogos da iLeague aqui no canal. Então,